Música Ai que abacaxizinho simpático! Morena Leite, esse é abacaxi de Bali? Esse é abacaxi da Vanessa da Mata, ela que me emprestou. Ai que bonitinho! Lindo né? Olha Morena Leite, uma das pessoas mais importantes da gastronomia brasileira, Capim Santo! Morou seis meses em Paris, está morando em Bali. Em Bali, a Mauri é um lugar lindo, porque eu conheci uma escola lá chamada Green School, que é uma referência de sustentabilidade no mundo, e eu queria que a Manuela, minha filha, que tem oito anos, vivesse a prática da sustentabilidade. Eu cresci em Trancoso com os meus pais, que já viviam dessa maneira super sustentável, mas a Manu estava super urbana, morando em São Paulo, depois Paris, fazendo mil viagens, e aí eu achei que a natureza de Bali ia fazer muito bem pra ela. E a experiência está sendo muito enriquecedora. Maravilhosa, muito, muito linda. E os ingredientes de Bali são muito parecidos com o da Bahia. O leite de coco, o Capim Santo, gengibre, as castanhas, as frutas. Você viu que bacana essa homenagem que a Bug está fazendo à diversidade brasileira? Não, o Brasil é maravilhoso. Eu cheguei de Bali antes de ontem, fui para o Pará fazer um documentário sobre as frutas do Pará. Eu vi você andando num touro, touro paraense. Um touro paraense, lá na ilha de Marajó. Eu fui comer o queijo de Marajó e me botaram em cima do touro. Eu vou viajar com morena leite e vou levar vocês comigo. Prazer em rever e parabéns. Obrigada, Mauri.